olá pessoal começa o vídeo focando aqui nessa bateria olha o estado dessa bateria gente algo eu acho que um pouco perigoso veja só que aqui dentro debaixo dessa tampa é uma legend cordless nova essa máquina foi comprada agora em agosto e apresenta um problema eu acredito que isso aqui foi algo que deve ser melhor avaliado tá estou estudando ela então apresentando pra vocês antes de mais nada porque eu tentei abrir essa máquina lá só funcionava com o cabo conectado não vou apresentar aqui pra vocês olha só e ainda assim direto essa máquina que ficou no final de semana de sábado até segunda hoje é na tomada eu só pego hoje de manhã na segunda-feira passou o final todo semana todo conectado e olha o que acontece a bateria tá aqui ó tá tostado esse aqui ficou eu acredito que estourou vou abrir com cuidado porque até agora ainda não tirei tá ó tá travado aqui dentro gente eu não tinha tentado tirar esse aqui ainda não mas tudo indica que isso aqui tem uma temperatura muito alta muito muito alta ó tá travado aqui ó travado a ponto de é parece que até na placa aqui deu uma a não a placa ainda liberou vamos ver o motor aqui ó por isso que o manual informa né gente a bateria pode explodir e esse aqui não foi diferente não então tá aqui vou desconectar aqui a placa ó firme desconectado vou desconectar aqui para poder acessar a bateria totalmente e vamos ver como é que está o estado desse motor motor indica que tá tudo bem mas ó a placa como é que ficou também olha parece tá chamuscada olha o estado da parte interna gente aqui ó ficou tudo grudado olha eu tive que retirar esse lado eu tive que tirar tirar a tampa né tirar isso aqui tirar essa parte dourada para poder soltar o parafuso primeiro para depois tentar levantar sozinho somente tradicionalmente da forma como abro eu não consegui ó ó olha a gente tá opa aqui acabou de sair ó ó ó é gente tá aqui ó tá aqui um dos perigos primeira vez estou pegando isso aqui ó nessa condição eu não consigo ver a data aqui não eu queria poder informar para vocês mas a princípio ó mas a princípio ó houve aqui um um estouro mesmo vazou provavelmente por aqui eu não consegui abrir vamos ver se eu consigo aqui ó ó situação delicada vou para a manutenção disso aqui vamos ver a situação vamos colocar aqui ó só para ver se tá funcionando ainda olha porque o motor tá olha líquido nessa parte também parece que o líquido da bateria chegou nessa parte vamos ver se ainda funciona normal vou colocar uma bateria ó a placa foi comprometida tá piscando né claro porque não foi resetado mas ó no dispositivo o motor parece que tá tudo bem ainda mas a placa infelizmente comprometida ó com a bateria nova voltou a funcionar mas não está funcionando adequadamente provavelmente passou por alta temperatura e comprometeu essa placa tem líquido aqui também ó nessa parte sofreu bastante isso aqui hein gente temperatura muito alta tá aí ó então passou a noite no carregador provavelmente nessa posição vazou líquido inclusive para o motor ó de alguma forma ele chegou nesse compartimento aqui na parte da lâmina tá tudo ok aqui infelizmente ó é gente tome cuidado recomendação então não deixe a sua máquina coles no carregador sorte isso aqui gente não aconteceu nada mais grave não incendiou nenhuma pessoa nenhuma pessoa se feriu nenhuma casa nenhum estabelecimento foi dado nenhuma perda somente da máquina dica atual ela 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 é